Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, bem-vindos ao canal 3Ds. Vocês têm dúvidas? Nós temos as dicas divinas. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para vocês serem notificados. Todas as vezes que postarmos vídeos novos. Ok? Beijos. Mua!